Olá, hoje eu quero ler pra você do livro Poemas, Crônicas e Contos. Crônica de Antônio Carlos Bersoni, Tarantamando Descalço. Tarantamando escrevia que sonhando, não pensando nem dizendo o que disse. Mas apenas soletrando o soletrado e falando o que não pode ser escrito. Prescrito, digo eu, pois não falo o que o outro já falou, nem escrevo o que o outro poemou. Começar de novo. Tarantamando é menino muito esperto, que foi à escola descalço, pois não tinha calçado nenhum. A professora, ao ver o menino assim, sem calços, resolveu mandá-lo de volta para casa. Essa história, eu já ouvi, pensou ele. Tarantamando, ao chegar em casa, a mãe lhe disse o mesmo. Tarantamando, no outro dia, retornou à escola, insistindo para ver se colava. Escondeu os pés embaixo da cadeira. A menina que sabia o que acontecia, emprestou suas meias. E Tarantamando colocou... E ficou quieto. A professora conferiu. Hum, riu. Cadê o tênis? O calçado? Tarantamando riu. Conferiu e respondeu. Tá faltando, né? O dindim, acabou. Usamos o último na cebola. Hoje, tu entra. Amanhã, não sei. Afirmou a professora. No outro dia, um colega lhe emprestou um pé de tênis. Mas ficou com o outro, por segurança. A professora conferiu, riu. Cadê o outro? Empresei para o Tomé. A professora riu. Conferiu. Cadê o calçado, Tomé? E emprestei para o Anando, professora. Ah, hoje vocês ficam. Amanhã, não sei. Tarantamando ficou depois da aula. Enserou a sala inteirinha. Deixou ela brilhando. No outro dia, fez todo mundo entrar descalço. Só de meia. Para não sujar a sala. A professora entrou. Estranhou. Cadê os sapatos de vocês? Estão lá fora, professora. Não queremos sujar o chão? Que Tarantamando limpou. Falou Rosa Clara. A professora saiu. A professora saiu, conferiu, riu e voltou descalço. Os alunos conferiram, riram e a aula prosseguiu. Para você que, como Tarantamando, consegue driblar os problemas, essa história é para você. Deixo aí um beijo no seu coração, um abraço afetado, um monte de cheiro e até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.